A chuva atrapalhou a presença do torcedor na manhã do último sábado para acompanhar o primeiro derby entre Velo e Rio Claro após o disputado na Série A2. Mesmo sendo pelas categorias de base, sub-15, dentro de campo, a partida foi disputada e com as duas equipes procurando o gol a todo momento. Quem abriu o placar foi o Velo. Após bom lançamento, Alexandre dominou e tocou na saída do goleiro. 1 a 0, Rubro Verde. No segundo tempo, a chuva apertou, mas não esfriou o futebol do Velo. Alexandre chutou de longe e encobriu o goleiro do Galo Azul. 2 a 0. Mas em seguida, em cobrança de falta de muito longe de Renan, o goleiro velhista falha e o Galo Azul diminui. 2 a 1. Mas no final do jogo, bom lançamento. Pedro Henrique tenta duas vezes e consegue tocar para o fundo do gol. 3 a 1, Velo Clube. Placar final no Benitão. No sub-17, sem chuva e com o público melhor, a partida começou equilibrada. Quem assustou o primeiro foi o Velo, acertando a trava esquerda do Galo Azul. A partida ficou truncada, com poucas chances e o gol só poderia sair em bola parada. E foi assim. Falta para o Velo Clube, Danilo bate no canto esquerdo forte e abre o placar para o Velo. 1 a 0. Depois do gol, o jogo caiu de produção e as duas equipes pouco criaram. No segundo tempo, o jogo mudou. O Galo Azul foi para cima do Velo em boa jogada. O chute e a boa defesa do goleiro Rubro Verde. Em outra oportunidade, o chute forte do Rio Claro que passa por cima do gol. O Rubro Verde deu a resposta, mas a bola também foi por cima do gol. Mas quem marcou foi o Rio Claro. Mas após cobrança de escanteio, Kevin sobe de cabeça e empata a partida, com reclamação dos jogadores velhistas. 1 a 1. E ficou assim no Benetão. Velo Clube 1, Rio Claro também 1. A gente conseguiu reverter no segundo tempo, jogamos bem. Conseguimos empate. Empatamos, não conseguimos sair com a vitória, mas está bom. Faltou um pouco mais de posse de bola dos nossos jogadores. Eu acho que a equipe estava... a bola estava muito batendo na frente, voltando rapidamente. E a gente não estava conseguindo segurar essa bola. Então no segundo tempo nós fizemos algumas alterações, conseguimos conversar com a rapaziada, organizar o time e voltamos bem melhor para a segunda etapa. A gente vinha fechadinho, marcando certinho lá atrás. Está indo uma infelicidade do árbitro, na minha opinião. Nós tomamos um gol de empate. Mas agora é levantar a cabeça. Nós temos o segundo turno inteiro aí pela frente. E nesse segundo turno a gente buscar esses pontos negativos que nós deixamos a desejar nesse primeiro turno.